E aí galera, beleza? Vamos defender aqui o santuário do Sinedra e os coitados estão tomando uma surra. Vamos levar aqui o nosso bigodão, Prophet e a fé. Ah, eu fiz as armas lasers do Prophet. Fiz a armadura nova e é uma arma laser fodona pra ele. Os outros demais estão com os mesmos zíquios. Preciso até trocar a armadura dessa mulher aqui pra ela aguentar mais tiro, senão ela vai morrer, coitada. O japonês idiota tá com os mesmos zíquios. Vambora. Mas peraí, vamos ver os itens dos personagens? Ah, você tá sem... Ah, já dá pra trocar as armaduras, vamos lá. Agora sim, mano. Agora sim, armadura. Vamos colocar mais speed. Colocar mais força. Colocar mais força. E o willpower, o personagem aguentar as coisas. Vamos ver quem tem ponto pra colocar. A fé tem ponto, mas só tem 9. Esse aqui tem... Bastante. Vou colocar força nele. Carregar item. O teuzinho tem só 6. Beleza. Vamos levar então, mano. Vambora. Fiz aqui... Coloquei os itens que eu queria no personagem. Agora ela vai tankar mais tiro. Vambora. Aí, vambora. Eu preciso dar upgrade na nave, mano. Pra gente poder perseguir o Behemoth pelo mapa, que é aquele bicho gigante. E lutar com os bichos dele. Caramba, já começou aqui. Eyes peeled. Forsaken. Quem são esses Forsaken? Eu não sei. Beleza. Cara, eu vou atirar nele com Profit. Tomar tiro já, mano. Ah, peraí. Ele tem habilidade de regeneração, resistência a fogo. Eu vou atirar no torso, então. Pra ele não ter essas habilidades. Nossa, mano. Que arma forte, galera. Caralho. Que arma roubada essa sniper, cara. Tá, vamos esconder aqui. Vamos fazer isso. Eu tenho isso. Lá na frente. Eu vou atirar daqui. Pra poder me esconder. Kill confirmed. Beleza, já começamos a regaçando os bichos. Pra cá. Eu não sei de onde os inimigos vão vir, então... O certo seria só me mover com cautela por dentro das casas. Nem dar visão pra eles. Já está lá. Nem dar visão pro desgraçado. Eu vou entrar, mano. Vou ficar com a Fer aqui. Vai lá, Fer. Eita, quebrou o vidro, meu... Opa, do outro lado. É um filho da puta, mano. Ele me acerta dali, cara. Deixa eu me esconder pra cá, então. Teuzinho. Caralho, mano. Tem muito lugar pra ir aqui. Será que é o melhor lugar pra ir aqui. Acho que eu vou pra trás da árvore aqui na frente, cara. Eu até poderia ir... Ah, tem um... Olha, tem um cara aqui, hã. Um infiltrator aqui pra virar nosso amigo. A Sar, que é essa mulher... A Sar, que é essa mulher... Ela vem pra esse lugar aqui. Pra cá. Pra dentro. Opa, descobriu mais inimigo. Puta que pariu. Nossa, cara. Todo mundo desse lado aqui, galera. Tô fudido. Agora... Nossa, tô fudido, mano. Ó, um berserk, mano. Um martelo na mão. Overwatch. Dentro da casa, é difícil de acertar. Então eles vão tentar se reposicionar. Berserker de novo. Esse aí vai atirar. Errou. Vai andar. Tá bom. Tá bom, galera. Vamos lá. Deusinho. Ah, eu posso mirar bem aqui. Mas eu não vou pegar nenhum dos dois. Pego nenhum dos dois. Aí é foda, mano. Só atirar ali. Nossa. Nossa. Toma. Uai. Ah não, bugou. A animação do personagem bugou, galera. E se ele fosse dar tipo um return fire, mas bugou. Não tem tempo para perder. Boa. Eu quero esse infiltrator do meu lado. Cara, acertar aquele cara eu não vou. Eu já sei. Eu estou invisível. Eu vou colocar um decoy bem aqui na frente. Igual eu faço no X-Con. É. Para os inimigos atacarem o decoy. Tudo que eu preciso é um golpe claro. É melhor me reposicionar com esse personagem aqui. Será que eu acerto, mano? Eu estou com medo de tomar return fire. Mas eu vou atirar mesmo assim. Sério? Só esse tirinho. Ai, que tirinho merda, cara. Beleza. Só encerra. Tá, ali na frente tem o cara. Com o Overwatch ligado. Eu vou andar até aqui. Eu vou dar quantos tiros eu precisar. Eu vou voltar para dentro. Seguinte. Eu vou machucar o braço dele. Acho que ele larga a arma, não é? Então, vamos embora. Não machucou. Meu Deus. Meu Deus do céu, mano. É foda. Não machuquei o braço do cara. Ele me deu return fire. Puta que pariu. Vou atirar no Berserk. Mas deixa eu dar quick A em primeiro. Piu. Toma. Tomou. Feio. Agora é o seguinte. Se andar, vai tomar outro. Posso atirar ali. Posso mirar para cá. Vamos botar o nosso Overwatch bem aqui na frente. No caso do cara entrar aqui na porta e atirar em alguém. Um Overwatch para cá, para a direção aqui. Vamos botar a ação. Acquiringar o target. Taca ácido nele. Toma ácido, cuzão. Ácido que corro é a armadura. Vou me mover para cá. Não dá para o Overwatch? Ah, é sacanagem. É sacanagem. Não é sacanagem. Faz. Dá escudo, então. Ah. Opa. Deus tab aqui. Beleza. Esse cara vai ajudar a gente. Ajuda a gente, por favor. Boa. Boa, 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 boa. Agora são os Forsaken. Boa, boa. Ele deu pisão no chão. O pé da puta. Deu daysy no cara do escudo. O Tata no Yusha. Ah, tem mais um ali pra vir agora, do lado. Boa. Boa, atirou no holograma. Boa, pegou no escudo. Maravilha. Tô protegidão, mano. Ah, beleza. Vamos jogar uma granada aqui. Não! Eu acertei o cara! Eu acertei ele! Por quê? Não tava nem no range, o filhaço. Essa granada o quê? O que essa granada faz, mano? Quero saber o que essa granada faz. Ela explode e causa dano de veneno? Vou jogar aqui, vai. Tomara que não pegue no cara ali. Ah! Zumbi in! Pera, como assim? Por que ela tem visão do cara lá do outro lado, mas não tem visão do cara aqui na frente? Isso não faz sentido nenhum, mano. É... Não. Pera, como assim? O cara desse lado aqui. Foda. Eles têm retorno e fire? Como é que eu sei? Esse não tem retorno e fire. Beleza. Eu tenho que me lembrar. O retorno e fire você consegue ver porque o inimigo tem uma setinha nele. se não me engano. Ah, eu tô sem ponto, mano. Fiquei sem ponto pra atirar, aí é foda. É isso aqui. Vai retornar porque tem uma setinha. Vou devolver os pontos do cara aqui. Vou dar o Overwatch nessa direção aqui. Passar aqui, vai tomar ácido na cara. Tomar no braço. Ah, mano. Não mostrou que ele tinha return fire, cara, quando eu atirei nele. Não mostrou, galera. Não tava mostrando que tinha return fire. Aí é foda, mano. Como é que eu atiro nos caras lá? Vamos vir pra cá. Posso virar no cara do lado da frente? Posso virar no cara daqui? Tirar no de lá da frente. Vai ter que ser o sniper que vai matar. Tentar matar com os outros personagens, não dá dano, não. Ah, esse aqui mata, com certeza. O Shotgun. Target aqui. Meu Deus do céu, não morreu. Beleza, no próximo turno ele morre. Veneno, mas o sangramento vai matar ele. Vamos vir pra cá pra trás? A gente mete o tiro nele e se esconde depois. Boa, se esconde aqui. Reposicionando, eu espero que isso funcione. Vai, maluco. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa, Sinedrion. Não fez nada, cara. Não fez nada, Sinedrion. Boa, Ferra. Jogaço nele. Cara, o escudo não bloqueou esse tiro. Que parada é essa? Bizarra. Não, vou tomar martelada na cara. Não, acabou o turno. Nossa, só dei sorte, hein. Ah, pegou só no escudo. Aí sim. Beleza. Confirma o target. Vamos meter tiro, mano. Na cabeça. Ou no torso. A cabeça tem menos armadura. Vamos entrar. Ah, mano, ela errou. Aí é foda. Pode errar, minha filha. De novo. Boa. Algo se sente realmente errado. Ah! Ela tá bugada. O overwatch dela tá dando umas bugadas. Ela tenta dar o overwatch, mas ela não pode. Vou jogar um decoy bem aqui. Os inimigos atirarem nele. Vou atirar aqui. Vou atirar duas vezes. E aí, amigo. Eu posso snipar esse cara aqui. Vou pensar em uma coisa rapidinho. Toma. 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 Nossa, cara. Quantos... Quantos retorno em fire você tem, maluco? Ah, tá. Beleza, eu vou matar ele. Dá aquele quick aim. Dá aquele quick aim. Dá aquele quick aim. Eu queria acertar o cara. Opa. Estamos movendo. Nossa, errei feio. Nossa, errei feio. Errei feio, mano. Errei feio, mano. Hum... Esse aqui tá com quanto de vida? Ele vai sangrar 20? Tem 42? Foda. Tá, vamos lá. Fer, vem pra cá. Mete ácido nesse aqui. Corre pra cá de novo. Opa. Isso melhor funcionar. Acho que eu preciso chegar perto pra matar ele com a doze. Não, esse cara não morre não, mano. Ele tá em pânico. Ah, seguinte, ele tá em pânico. Ele tá em pânico, é melhor matar esse cara. Nunca me dê. Nunca me dê. Nunca me dê. Pronto para contribuir. Acabaram os disparos na hora. Opa, me curou. Obrigado. Esse personagem aqui não vai fazer nada. Vou atacar outro decoy. Nossa, que roubado, mano. Essa habilidade de ficar fazendo decoys. Atentando a reposição. O personagem aqui tá sangrando muito. Não vai conseguir fazer nada. 5x5. Vamos fazer isso. Vamos tacar a bomba nele. Ele vai revidar. Como sempre ele faz. Como é que ele faz? O peuzinho vai bugar. Com arma, como se você atirar. Beleza, esse bug eu não sei como é que resolve. Então, vamos ficar assim. Esse cara entrou aqui dentro mesmo, mano. Não tem como atacar ele. Estou pronta. Vamos fazer isso. Jogar uma granada ali, mano. Lá dentro não. Não pegou nele. É sério, mano. É foda. Do we have a plan? Do we have a plan? Não tem tempo para perder. Corre pra cá. Corre pra cá. Corre pra cá. Profit. É o seguinte, Profit. Vai ter que dar o Overwatch também. Olha torto, olha torto, olha torto. Caralho, que bug, mano. O boneco correndo torto. É muito engraçado. Corre pra cá também. Corre pra cá também. Reposicionamento. Espero que isso funcione. Esse cara vai ter que andar, então ele vai ter que tomar tiro em algum lugar. Eu vou tentar parar ele. Eu estou, uh, eu estou chegando lá. Ele não tem um outro lugar para passar, creio eu. Só aqui. Toma tiro, mano. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Padrão de fuzilamento. Nossa, destruiu o martelo dele? Muito bom, cara. Ele não consegue sair dali. Ué, por que? Fazer uma linha de tiro, claro, aqui. Eu estou no movimento. Aqui não vai nada. Implificando. Vamos lá. Vamos fazer de novo, galera. Aqui. Mendo-se. Tem que aparecer, irmão. Vamos por uma posição melhor aqui. Vai ter que aparecer de qualquer forma, cara. Vou! O que o Spider Drone faz? Ele explode? Aí ele explode, olha só. Bora, maluco. Vai ter que passar por aqui, maluco. Eu vou tentar impedir eles. Nós estamos no nosso caminho. Não passamos. É uma pena que a gente se machucou com alguns personagens, né? Aê! Bom, ganhou um monte de coisa no processo, né? Pena que eu não vou usar a metade. Você pode ou não ser consciente de que durante os primeiros estados do spread do Pandora vírus, alguns dos fundos membros de Senedrion eram parte de uma organização chamada o Firebird Initiative, estudando formas de stopper o virus. Minha calculação sugere que o Initiative poderia ter significativamente mudado o curso de humanidade, mas, infelizmente, os operadores foram suspensos depois de um eco-terrorista ataque. A gente, na época, parece que teve uma irracional phobia de tecnologia. A pathologia, eu... Nós sempre acreditamos que toda a investigação do Initiative foi perdida, mas, recentemente, há evidências que sugere que algumas delas foram recuperadas. Eu tenho certeza de que vocês entendem o valor imenso que poderia ter para nossos projetos atualmente. Nós não sabemos se a pessoa que levou a investigação ainda está vivo. Eu estou feliz. Esse foi o resultado optimal de esta conversa. Os Senedrions fizeram uma missão para a gente investigar sobre uma tecnologia antiga. que é muito importante. Bom, galera, é o seguinte. Vamos usar nossos personagens aqui, vai. Eu não vou usar essas armas aqui, mano. Monoclastas. Tá, é o seguinte. Quarterback. Eu estou sem granada. Ready for action. Isso aqui é bom. Reloading no inventário não custa ponto. Vou botar para fazer granada, vai. Granada é muito importante. Cadê? Vou ter para fazer. Deixa eu ver as armaduras rapidão. Eu liberei as armaduras dos Senedrions. É de sniper essa armaduras. Mas acho que a minha é melhor, galera. Sinceramente. Punch. Ah, não. A deles é melhor. A deles é muito melhor, galera. Agora que eu pude ver. Tá, é o seguinte. A gente estava indo na missão quando deu merda. Vamos encher a vida dos personagens aqui. Enquanto as granadas ficam... Opa, beleza. Tecnologia nova. Tá, beleza. Tem coisas aqui que a gente tem que ver. Engenharia reversa nas pistolas aqui. Resistência à explosão. Não, não quero nada disso. Não quero nada disso. Religião anul. Também não quero nada disso. A classe Berserk. Eu vou pegar a classe Berserk. Vamos recuperar a vida dos soldados para a gente poder fazer a próxima missão. Para a gente não se ferrar. Beleza, a gente liberou a classe Berserk agora. Vamos ver aqui o nosso personagem Heavy, rapidão. Peuzinho Reborn. Peuzinho Reborn. Bota uma granada nele. Qual que é o personagem que a gente tinha mexido? Que ela ia usar a granada? É a Sarr. Cadê ela? Per... Sarr. A Sarr estava sem granada. Vamos pegar a Quarterback para ela, que aumenta o range de granada. Ready for action. Boa, tudo isso é importante, galera. Aponto em Speed para ela. Aumenta a força dela para poder carregar item. Beleza. Acho que... Dá para ir missão? Quem é que está nessa base aqui? Acho que nessa base não tem ninguém, né? Base info. Personnel. Vamos ver. Vamos ver. Ah, tem um maluco aqui, mano. Tem... É, tem uns caras aqui nessa base aqui. Beleza, mano. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a missão logo. Que a gente veio fazer. Que era essa daqui, Sanomingo. The Mad Scientist. Nossa, que missão longe, galera. Ou foi The Matoque? Putz, agora eu estou em dúvida. Qual que foi a missão que eu vim fazer? Vamos fazer The Mad Scientist primeiro? Opa. Nossa, está muito longe. Beleza. Bom, não é The Mad Scientist. Então é The Matoque. O cara que estava faltando. O santuário foi... Opa. Quais inimigos apareceram para a gente? Forge Alpha. É mais fraco. Ele tem perninhas fortes. Ah, eles estão vindo tudo que o cara passa os inimigos, velho. Bad It? Nossa, que que é isso? Nossa. Ok. Nem sei que bicho é esse. Nossa, que bicho é esse, mano? Tá, vamos lá. Vamos fazer essa missão aqui. E encerrar. Ahn... Bandidos... Bandidos se escondem nas ruínas da cidade. O grande colecionador viveu e morreu aqui décadas atrás. É procurar nas ruínas antideluvianas. Vambora. Procurar por coisas... Esquemáticos das ruínas antideluvianas. GG. Tá, esse cara aqui... Ele tem os itens certos. Vamos ver. Essa 12 é boa. Mas eu acho que a 12 dos iconoclastos é melhor. Deixa eu equipar a 12 dos iconoclastos. Vamos testar ela por um tempo, vai. Vamos ver... Vamos ver se ela... Funciona bem. Vambora. Vambora. Fora isso, os outros personagens estão aqui. Aê! Nossa, já? Já, galera? Já tem inimigo aqui? Caralho. Será que eu acerto? Será que eu sou bom em acertar? Mas já, mano. Eu vou começar aqui... Eu vou começar aqui... A escada tá ali. E a pra cá eu não acerto não. Acho que aqui eu acerto. Porra. Preparando o fogo. Tem um inimigo ali em cima. Tá, é o seguinte... Eu vou atirar para não gastar passiva. Eu acerto a perna desse inimigo aqui. Qual que eu tenho mais chance de acertar, galera? A perna, não é? Tem mais chance de acertar a perna do bicho do que o... O cara que vai vir por ali. Vamos lá. Mais um inimigo. Nossa, tá cheio de inimigo aqui, mano. Bom, acho que ela morreu. Acho que ela morreu, galera. Próximo turno ela vai morrer, essa personagem. Vou acertar uma granada ali no cara. Recebendo loud and clear. Vamos fazer isso. Acquiringar o target. Caramba, a perna, será que tu acerta a perna? Um tiro só, mano. Não resta para o perna. Tem que se concentrar. Tem que se concentrar. Beleza Vamos vim com a Sarah Aqui Cara Vou fazer o seguinte Que merda cara Vamos vim direto pra cá Vamos dar porrada com a arma nele Que droga cara Posso dar um overwatch nele aqui? Preparando o fogo Embaixo não vai acertar ninguém Não vai conseguir atacar Jogou granada Puta merda Eu preciso um medic Vim direto Vim direto Vim direto Ah mano Um sniper Aí acabou Quase que a gente perdeu Tatenoyusha galera Acho que o herói do escudo morreu A gente acerta o sniper dele Infelizmente Eu tiro em você Maluco Muito Ah Tamborou o torso da pessoa Tomatinho de pistola Ah Ah Não tem muito o que fazer aqui Ah 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 Eu tenho cura Me cura Me cura Me cura Me cura senão eu to fodido Targeting Taking aim Ah 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 Eu estou British Aqui Ah A Ah 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 E aí Ai por favor não bate em lugar nenhum Porra teusinho sacanagem né Caralho mano, seguinte galera Vou pensar aqui mano, antes de fazer a merda Vim pra cá Ah sério? Eu não acredito nisso mano, tanto cuidado pra não tomar overwatch Eu tomei E aí E aí E aí Pô sangue era uma cabeça do cara Ah vamos vim pra cá Vamos vim pra cá Acho que o melhor lugar pra se esconder é aqui Ah caramba Vim pra cá Jogar uma granada naquele maluco lá mano Caralho japonês idiota Tu não acerta a granada ali Aí é foda mano Japonês não acerta a granada ali cara Eu vou só me esconder aqui só Vou só me esconder aqui só Ela não morreu Ela não morreu Ela não morreu Ela não morreu Ação Nem sei que ela fosse morrer cara Minimente Ah Ah Se... Ah Acquirem um atleta. Vamos nos mover. Não! Vamos acabar com isso! Ai cara, não! Ela tinha a droga do... da visão ali cara. Ah! Ah! Eu estou chegando lá! Robinson! Boa profeta! Melhor sniper do planeta cara! Aqui vem o... Isso melhor funcionar. O maior perigo aqui são os snipers, mano. Os snipers inimigos são o maior perigo aqui. Botar um escudo pra cá pra defender o grupo. Qual é o nosso movimento? Vou pegar o cara. E a gente tem que avançar pra lá. Pra poder pegar o item da missão. Foda. Foda. Puxando. Não desce. Foda. 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 Cara, a granada não vai lá, mano. Que droga. Tá, é o seguinte. A granada não vai lá, então a gente pula pra cá. Eu não queria que essa missão demorasse muito, mas infelizmente ela vai demorar. Vamos pra cá. Vamos rushar. Ainda bem que meus personagens andam bastante. Nossa, mais um inimigo. Errou. Minha única sorte é que os snipers inimigos não tem mira boa, né? Como eu falei, não tem mira boa. Eu tenho isso. Ah, vamo lá, vamo pra cá. Aqui vem o Fênix. Eu vou ter que acertar o cara porque o Sniper não tá na visão. Sacanagem, mano, o que esse jogo faz com a gente. Tá, vamo lá. Eu tô aqui. Vamo pegar o objetivo da missão. Beleza, agora é só evacuar. Ok. Ok, é só evacuar. Aqui vamos. Pronto para se engajar. Focas. Focas. Moving to coordinates. Vou atirar para a reta final, vou atirar nesse sniper aqui, com ácido, vai dar bastante dano creio eu. Por pouco não deu tanto dano, quanto eu pensava. Correndo. Isso melhor funcionar. Vou atirar. Vou atirar. Vou atirar. Vou atirar. Vou atirar. Vamos mostrar o que podemos fazer. Vou atirar. Qual é o nosso movimento? Atirar. Vou atirar. Será que eu tenho como curar o cara? Tá, seguinte. Vou voltar com a fer. Vou voltar com a fer e vou curar o sniper no próximo turno. para o sniper poder voltar para casa. Vou atirar. Vou atirar. Vou atirar. Tá moral? Nossa cara, que vira ruim velho. Tá, vou mover o teuzinho pra cá Tomara que dê certo a estratégia Eu quero que o teuzinho seja o foco dos disparos No próximo turno Vamos pra cá Ah, entrou em pânico Boa, a gente vai embora então Vamos fugir Vamos fugir Vamos lá Beleza Beleza Só vaza mano Eu vou tentar chegar lá Vaza não perde mais tempo aqui não Pra não ferir mais os personagens Vamos embora Pula pra cá Pula pra cá teuzinho Isso é o que nós tínhamos Vamos lá Mais um sniper cara Mais um sniper cara Aqui nós vamos Aqui nós vamos E aí E aí E aí E aí E aí Cara que missão chata galera Que missão chata galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui galera A gente se vê no próximo vídeo então Falou E aí E aí E aí E aí